E aí galera, tudo certo? Bem-vindos à minha garagem mais uma vez No vídeo de hoje a gente vai dar andamento no processo de retífica do motor do carro E a gente vai fazer uma coisa diferente do normal Não vou sujar tanto a mão A gente vai fazer algumas anotações E eu já explico para vocês sobre o que vão ser essas anotações Vamos lá Há bastante tempo eu tenho vontade de fazer a retífica do motor de um carro Para ser sincero eu imaginei que a próxima retífica que eu fosse fazer Ou a primeira, seria do motor refrigerado a ar Talvez não dessa Brasília, mas uma outra que eu tenho vontade de ter no futuro Mas eu achei que ia ser do motor do carro Mas não tem problema O fato de a gente trabalhar no motor do carro é uma coisa diferente Eu acho que é legal também Eu não tenho muito conhecimento sobre nada Mas eu posso dizer que eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre os motores refrigerados a ar Pelo tanto que eu já li nos fóruns Mas também não posso dizer que eu sou profissional e experto nem nada assim Mas enfim, uma coisa que é comum a todos os tipos de motor E que é interessante É o que a gente vai fazer hoje Ao menos eu considero que é uma coisa interessante Que é a equalização de pesos das bielas e dos pistões E dos pinos dos pistões também Vou seguir aí com vocês Eu não anotei nada antes Eu vou ir fazendo as anotações enquanto eu vou fazendo o vídeo E depois a gente conversa um pouco sobre quais são os passos que a gente vai seguir Mas a ideia principal É que a gente tem aí todas as bielas com o mesmo peso E todos os conjuntos aqui de pistão também com o mesmo peso Isso somado ao balanceamento do virabrequim Em teoria, a gente tem um motor aí mais liso Sobe de giro, mais fácil Talvez mais econômico Não sei dizer o quanto que seria sensível na questão de potência Sinceramente, acho que pode ser que não dê diferença Não vai dar um HP a mais aí no motor Mas o fato de estar tudo balanceado e equalizado Teoria que o motor fica mais liso para funcionar E com isso a sensação de uso é diferente Vamos descobrir na prática isso aí Então, estou com o caderno aqui O que eu vou fazer vai ser pesar aqui Eu já separei a parte de baixo da biela aqui Ou de cima, enfim Do mancalzinho Fraturada, ela é dividida em duas partes Então já tirei aqui os parafusos E aqui nos pistões Esses aqui já são os pistões novos que eu vou usar aí no motor do carro Teve que ser feito aí na retífica Abrir um pouco o bloco Ele estava meio, estava marcado Então vai ser um ponto cinquenta Zero ponto cinco O que a gente vai se seguir aqui nos pistões Estou aqui com os pinos também deles Isso aqui é novo Marca Suloy Acho que é Suloy E vamos começar Estão ordenadas aqui as bielas do cilindro número um até o quatro A partezinha delas ali também está enumerada E o pistão até então não está enumerado Mas não tem problema Eu vou fazer uma marca neles ali Para que a gente tenha aí realmente uma noção E facilite aí o processo Vamos lá Então aqui eu estou usando uma balança de cozinha daquelas Isso aqui inclusive é da minha mulher Vou tomar o máximo de cuidado para não sujar ela Estou com papel inclusive aqui Mas o peso do papel é irrisório Para ter uma ideia aí da precisão O papel particularmente não pesa Colocando ele aqui continua em zero Mas é o que eu tenho em mãos Talvez uma balança com uma precisão maior Digamos assim que a escala de uma grama Seria mais interessante Mas vai resolver porque a gente precisa Então vamos começar Marquei aqui os pistões Os pinos de pistão Não sei se vou mostrar aqui para vocês Tem o número um ali E aqui também tem o número um Então vamos lá Vou anotar aqui Pistão 1 203 Aqui eu vou colocar umas 5 vezes Colocar e tirar Tentar fazer no mesmo ponto sempre Inclusive para facilitar Então vamos lá Vamos começar aqui com o número um Eu coloquei aqui o papel só para não sujar Liguei a balança zerada Prendi aqui o papel E fiz uma marca Aqui ó Vocês podem ver Para que eu coloque sempre os pistões Na mesma posição Para diminuir chances De repente colocar num canto E dar uma diferença de peso Alguma coisa assim Pistão número um Vou colocar ali 5 vezes para garantir 203 gramas 203 203 203 203 203 203 203 gramas. Agora eu vou colocar o pino do pistão. Vou fazer o seguinte, vou fazer aqui uma marca, para que eu coloque todos os pinos no mesmo lugar também. E vamos colocar aqui o pino do pistão número 1. Primeiro deu 73. 74 agora. 74 novamente. 74. 74. Então, conjunto aqui de pistão e pino. Vou colocar aqui o pino 1. 74 gramas. O pistão aqui a gente teve 203 gramas e o pino 74. O pino pegando aqui. Vai chovendo daqui a pouco, pelo visto. Então, isso aqui está ok. E agora eu vou para os próximos e mostro aí para vocês quais foram os pesos que eu tive em cada um dos pistões e vamos ver se tem alguma diferença. um pistão novo aqui, bonito, trabalhado assim. Realmente, todas as vezes devem ser iguais. Vamos descobrir. E aí Então, não sei se vocês vão entender aqui os meus rabiscos, mas Pistão 1 Pistão 1 Vou colocar aqui mais perto. Pistão 1 203 gramas. Pino do pistão 1, 74 gramas. Pistão 2 202 gramas. Pino do pistão 73 gramas. Só que A gente já tem 2 gramas de diferença. Uma no pino e uma no pistão. Pistão 3 201 gramas. E o pino 73. Pistão 4, 202 e o pino 74. Então, aqui a gente vê a diferença, tanto nos pistões quanto nos pinos. Isso que a gente está falando de peças aqui, bem novas. Zero quilômetro, né? Teoricamente são para ser de qualidade. Mas, Imaginem, por exemplo, um jogo de pistões e coisas de fusca. Super antigos. Chance de ter uma diferença de peso mais alta ainda, né? Então, daí que vem a ideia realmente de fazer aí essa conferência. Só para ter esses números, né? E depois conseguir trabalhar, tirando um pouquinho de material no pistão. No pino, na biela, onde seja o caso. Para deixar todos os pesos equalizados. Isso vai ser uma próxima fase que eu vou fazer. De início agora, o que eu vou fazer vai ser conferir, novamente, todos eles. Só para que eu tenha certeza que eu fiz tudo certo. E vou conferir todos os pistões aqui, pinos, e depois a gente segue para as bielas. Bom, os pesos aqui dos pistões e pinos, deu certinho, novamente. Que nem eu falei, eu estou fazendo aqui umas cinco vezes, colocando eles na... Fiz a marca aqui no patel, colocando na balança cinco vezes. E o valor que mais se apresenta é o que eu levo. Normalmente dá o mesmo valor sempre. Tem alguns que dão um valorzinho um pouquinho acima, que eu queria que seja uma diferencinha. Que talvez ele esteja um pouquinho mais pesado, mas não chega a uma grama. Ou é fora da tolerância aqui dessa balança. Então, o que agora eu vou fazer? Vai ser pesar aqui as bielas. Vamos lá. Tchau, tchau.